O que nós, da CUT, mulheres da CUT, da Marcha Mundial, decidimos fazer esse lançamento. Inclusive no meio de semana, que para nós, para muitas companheiras, é muito difícil vir aqui hoje de manhã nessa ação. É porque nós queremos já iniciar o mês de março com essa pauta da Agenda das Margaritas. Para começar hoje com essa atividade, penso que é uma marca que nós vamos construindo dentro da nossa central, de que o dia 8 de março não é apenas o Dia Internacional da Mulher. Então essa atividade de hoje, ela marca o mês Internacional da Mulher. E penso que nós vamos numa caminhada de ter o Ano Internacional da Mulher e vamos ter, quem sabe, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da classe trabalhadora no mundo inteiro, não só reconhecendo esse dia, mas fazendo com que ele se torne uma realidade. Eu estou chegando de Salvador essa manhã, de um encontro com a nossa primeira presidenta da República ontem, em Irecê, no estado da Bahia, onde ela teve o primeiro encontro com as mulheres trabalhadoras rurais, 60 dias após ter tomado posse. E também queria partilhar com vocês e dedicar para todas nós, mas dividir com vocês, porque é assim que meu coração sente, o prêmio Berta Lutz, que recebi ontem do Senado Brasileiro. Ele não me pertence, apenas foi quem recebeu. Ele pertence a todas essas mulheres, porque se há visibilidade de uma, ela não brilha sozinha, a todas nós, ele pertence a todas nós, esse prêmio. Então, dedico a vocês e a todas as mulheres brasileiras de um estado único. Nossa expectativa é conseguirmos, no estado de São Paulo, levar 30 mil mulheres para Brasília, justamente para discutir a questão do financiamento, da importância da terra, da importância do trabalho e das condições de trabalho para as mulheres, tanto rurais como urbana. E ter a mulher na presidência da República, para nós é um grande significado. Por isso que a meta nacional da marcha são 100 mil mulheres e do estado de São Paulo são 30 mil mulheres, que é um grande desafio, mas com certeza conseguiremos. Questões que ficaram guardadas por muito tempo, ganhe força agora nesse momento político, momento ímpar, mês de março é um momento que as mulheres estão celebrando, propondo, se articulando. A marcha vai trazer para todas nós mulheres a possibilidade de um diálogo geral e eu também acredito que a gente tenha a possibilidade de ter uma agenda comum, por mais que tenham as especificidades, mas uma agenda comum, porque as questões que as mulheres do campo trazem são questões que estão na agenda de todas as mulheres. A questão do trabalho, do direito a decidir pelo seu próprio corpo, a produção, as condições de trabalho, uma série de questões, elas conjugam o interesse de todas as mulheres brasileiras. Para a rua, é nossa vez, nós temos que ser protagonista da nossa luta, das nossas mudanças, as mulheres já estão na rua, as mulheres precisam ocupar mais espaços, acho que esse é um aspecto importante. E a gente não aceitar, como muitas pessoas têm falado, a comercialização, que o dia 8 de março seja um dia de mercadoria, de presente. É o nosso dia de luta, o grande presente nosso é a igualdade, a gente não abre mão. Nós não vamos mais ficar esperando o dia 8 de março para comemorar, até porque o Dia Internacional da Mulher são todos os dias, então nós não precisamos esperar o dia 8 de março. E essa iniciativa de começar hoje, no dia 1º de março, e dar uma sequência de atividades durante o mês, isso já é uma mudança. Com isso, nós vamos buscar uma sociedade mais igualitária, nós vamos nos preocupar mais com a questão da mulher no mercado de trabalho, buscar salário igual, para função igual, independente de ser homem ou mulher. Vamos buscar acabar com a discriminação que existe hoje na sociedade em termos de valorização do ser humano. O nosso lugar não é o fogo ou o fogão, a nossa chama é o fogo da revolução, vou abrir alas que as mulheres vão passar, vou passar na marcha, muita coisa vai mudar, nosso lugar não é o fogo ou o fogão, a nossa chama é o fogo da revolução, vou abrir alas que as mulheres vão passar, não vai passar na marcha, muita coisa vai mudar, nosso lugar não é o fogo ou o fogão.